O falso profeta que viria no final dos tempos, isso é bíblico, tá? Então o falso profeta que viria no final dos tempos para enganar as pessoas é a própria mídia, tá? Então a mídia é meretriz do apocalipse, ela é o falso profeta, ela está aí para te enganar. Então desliga essa televisão, vocês não viram nada ainda, logo eles vão começar com umas narrativas aí cabeludas, tá? Então coisas fantasmagóricas que é para assustar as pessoas. E vão estar passando um filme e as pessoas vão acreditar. É que nem o filme que passaram do ataque às torres gêmeas, né? Fizeram de conta que foi avião que entrou na torre, foi avião nada, aquelas torres gêmeas foram implodidas, né? Então estava para conselhar o Nesara Gessara, que é o novo sistema financeiro que está para vir, né? Que nada vai segurar, tá? Então nós estamos no momento da redenção. Então eles derrubaram as torres gêmeas para não anunciar o Nesara Gessara. Então eles derrubaram as torres gêmeas para não anunciar o Nesara Gessara.